O cão da raça Terra Nova é originário do Canadá, descendente geneticamente dos Mastiffs. Estes cães, apesar de antigamente contarem com uma personalidade bastante diferente, hoje são considerados uma das raças mais tranquilas e tolerantes de todas. Descrito como um cão resignado, é um bom cão de companhia, já que gosta muito de participar de atividades familiares e aprecia bastante a companhia humana. Excelente nadador, era empregado pelos franceses como salva-vidas. É um cão de adestramento considerado fácil, possui três variações de cores em sua pelagem, e já foi inclusive diversas vezes homenageado por pintores. Conheça a seguir um pouco mais sobre a raça Terra Nova. Origem do cão, segundo constam alguns registros, os cães da raça Terra Nova ajudavam os pescadores a puxar suas redes para a Terra. Existem diversas hipóteses sobre a sua origem e são muito variadas e discordantes. Existe quem afirme que o cão se trata de uma raça derivada de cães nórdicos, que foram importados no ano de 1600 para a ilha de Terra Nova. Outros consideram, porém, que a raça possui uma origem britânica, com uma data de 1700, onde a ilha se tornou possessão inglesa e para lá foram levados cães como os mastim tibitanos, estes que depois de serem feitas longas seleções com cães locais teriam dado finalmente origem para o Terra Nova. Existe ainda uma terceira hipótese de que a Terra Nova possa ser um parente próximo do labrador, por sua semelhança e ainda porque as costas do Terra Nova e do labrador são bastante semelhantes, e não se exclui ao menos o cão labrador como um ótimo nadador, que atravessou o estreito de Belle Isle, ou também atravessou este estreito até nos períodos onde a região estivesse congelada. Durante o século XIX os habitantes da ilha de Terra Nova no Canadá foram proibidos a não ter mais do que um cão. O que a acarretou em diversas vendas e exportações massivas para a Europa que pode receber esta raça com muito entusiasmo. Esta popularidade alcançou um expoente máximo quando no ano de 1886, esta raça foi reconhecida oficialmente pelo clube inglês do Terra Nova. O cão Terra Nova é muitas vezes apelidado como o cão São Bernardo da Água devido a fama de resgatar tudo o que cai na água. Mesmo as crianças que saltam para brincar na piscina são salvas contra a sua vontade em alguns casos. São diversos os salvamentos atribuídos ao cão desta raça. No ano de 1919 foi atribuída uma medalha de ouro para um cão desta raça devido a ter resgatado um barco salva-vidas com 20 náufragos. Características do cachorro O cão Terra Nova é um animal de porte grande. Os machos da raça podem chegar aos 71 centímetros e 68 quilogramas, apesar disto existem alguns exemplares ainda maiores, as fêmeas são ligeiramente menores. De acordo com os criadores os cães desejáveis são os maiores, porém a proporcionalidade dos seus membros é muito mais importante do que o seu tamanho. É um cão que possui um andar ligeiro apesar de suas grandes dimensões. Possui um crânio maciço e largo, ladeado por orelhas pequenas junto à cabeça. Olhos pequenos cão castanho escuros, com exceção dos cães castanhos onde é permitido variações que sejam mais claras da raça. Seu stop é evidente porém não pronunciado, seu nariz é quadrado e curto. Com uma aparência muito poderosa, o cão Terra Nova possui um dorso largo e um pescoço forte. Os pés costumam ser grandes e fortes também. Uma das características mais importantes do Terra Nova é a membrana existente entre seus dedos, o que lhes permite que nade melhor. Sua cauda atua como um grande leme quando a Terra Nova está na água. É um cão muito forte e sua cauda é larga na base, se desenvolvendo reta, admitindo uma pequena curvatura na ponta. Temperamento do cão O cão da raça Terra Nova tem o costume de ser um cão bastante gentil e dócil, gostam muito de água, de recuperar objetos e não hesitam em salvar tudo e todos que caem na água mesmo que não se precise de salvamentos. O cão Terra Nova é um animal bastante obediente ao seu dono, que gosta de agradá-lo. Apesar disso pode demonstrar uma certa dificuldade em termos de treinamento. Seus movimentos mais lentos exigem que seu treinador possua muita paciência nas atividades. É um cão um tanto sensível principalmente a tons de voz mais ásperos, deve ser treinado porém precisa de um treino que seja estimulante e ao mesmo tempo divertido. É um cão que costuma ser carinhoso e afetuoso com seu próximo, não gosta de solidão e podem ficar deprimidos caso fiquem sozinhos por muito tempo. É ótimo nas atividades de cão de guarda e também cão de alerta. Possui um ladrar grave, que utiliza sempre que possível para dar sinal ao seu dono. Se sentir que sua família ou seus criadores estão em perigo, irá sempre se colocar a postos entre o dono e o perigo, protegendo assim os seus mentores. São cães excelentes com as crianças, e acima de tudo precisam ser ensinados principalmente a não partirem para brincadeiras mais bruscas para que não aconteçam assim acidentes. São cães que se mostram desconfiados com pessoas estranhas, apesar de serem considerados cães pacíficos. São muito harmoniosos, se dando bem com gatos e outros animais. Existem apenas alguns registros que apontam determinadas raças com uma certa dificuldade de lidar com outros cães da mesma família, principalmente se forem machos. Muito provavelmente está relacionado à briga por espaço. Os cães desta raça possuem um nível de energia moderado, se adaptando inclusive à vida em apartamento, desde que possam ser suficientemente exercitados. Uma boa alternativa e uma piscina, pois a natação é ideal para este cão. Caso você tenha uma piscina, certamente irá o encontrar por lá se divertindo pois adora água. Os passeios diários são altamente recomendados para este cão, indispensáveis para o bom desenvolvimento da raça principalmente nos primeiros meses até dois anos de vida. O cão Terra Nova não é um cão que se mantém limpo por muito tempo. Sempre que ele tiver acesso à água ele não irá hesitar em se molhar, por isso é importante sempre ter uma toalha à mão caso passeie por locais onde tiverem rios, lagos ou mares. O cão bama muito após beber água, largando pingos por onde passa. O cão encontraVO Apoio